As novinhas do bicão, elas tão cheias de trezão Quando vem a tropa do PL, ela arrasta o bucetão Peg seu Chain wissen conhece, seu Filho da Puta Quando vem a tropa do PL, ela arrasta o bucetão Cubucê, Cubucê, Cubucê Ela rosta, na quadra, ela rosta Cubucê, ela rosta, na quadra, ela rosta Cubucê, ela rosta, na quadra, ela rosta Vai, vai, a chubucê tão no chão Vai, vai, a chubucê tão no chão A chubucê tão no chão A chubucê tão no chão Que isso na vinha, toda patricinha Vem dar a buceta na chatuba de mesquita Que isso na vinha, toda patricinha Vem dar a buceta na chatuba de mesquita Udiu, 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 udiu. As novinham do bicão, elas tão cheias de tesão Quando vê a tropa do PL, ela arrasta o bucetão PEC, seu FEC, seu FEC, seu FEC, seu FEC, seu FEC, seu FEC, seu filho da puta Quando vê a tropa do PL, ela arrasta o bucetão PEC, seu FEC, 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 Vai, acha o bucetão no chão Achou bucetão no chão Achou bucetão no chão Que isso na vinha, toda patricinha Vem dar a buceta na chapuba de mesquita Que isso na vinha, toda patricinha Vem dar a buceta na chapuba de mesquita Odeu, 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 odeu...